Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio de série Mestre do Commander gurizada aqui do Black Ops 2 Ah antes de mais nada eu queria falar para vocês que eu não sei se vai ter o episódio do RTC do AW hoje de manhã Não sei se teve né, esse vídeo vai estar sendo mais tarde Dê uma conferida aí no canal, por que que não vai ter? Porque tem uma atualização nele lá e na hora que eu estou gravando isso aqui Eu não atualizei ainda, na verdade eu fui atualizar, eu fui jogar o jogo né, gravar para vocês lá o RTC E tinha atualização, então eu decidi gravar primeiro aqui, não sei se vai dar tempo de eu gravar lá depois Então dê uma conferida no canal para ver se vai sair o vídeo ou não, vou tentar, beleza gurizada Bom, vou ver nossas classes aqui então né cara Estou afim de jogar de Vector hoje hein Vamos jogar de Vector Que eu vou botar aqui ó, silenciador, porta manição e sacada rápida Ciborgue Bom, vou procurar partidinha aqui então E quando achar, eu volto beleza Falou Voltamos aqui gurizada no mapa Hijackage Eu estou gravando aqui cara, deixa eu ver que hora que é São uma hora da manhã De domingo para segunda Não sei se ainda está double XP Eu gravei tarde cara, para eu ter aproveitado o double XP Mas eu acabei não gravando Tomara que esteja aí cara Eu nem sei porque que teve esse double XP, se alguém souber pode deixar nos comentários Eu farei que ficarei muito agradecido Vamos matar o primeiro aqui para ver se está double XP mesmo Ou se já acabou Assistência filha da mãe De novo assistência filha da mãe Tem um cara aqui velho Eu tenho quase certeza que já não está mais double XP Mas beleza Olha os caras camperando aqui velho Caralho Eu morri duas vezes já E não matei um só E duas assistências Os caras estão roubando meus kills E violento Desceu o barco Vamos por baixo Tomara que eles não tenham que pegar o E-V Eu não estou escutando o som do jogo Eu não sei Filha da puta Olha cara C4 e... Pau de choque Tomar no cu Não sermos mal aqui hoje Vou desar Cara, cadê os caras velho Esses caras são os filha da mãe Ficam botando essas porra aí no mapa inteiro O cara aqui Morre Caralho Um enxame para nós aqui cara Não, não Ah, não deu tempo Está double XP ainda meu parceiro Então vamos aproveitar A gente tem que jogar bem só Bora lá Vamos recuperar 3 barra 4 Eu sou o primeiro do meu time Primeiro do meu time Para vocês verem como está a crítica A situação aqui Caralho Ah, mentira O cara estava de máquina de morte Ele me matou Vou pegar essa SCAR dele aqui Só precisava de um estoque Opa Puta Puta Morre Boa Vai, vamos lá Que agora é recuperação aqui Like a boss Sem estoque Ela é muito ruim Ruin de mato Ruin que dói Morreu ali pra mim Eu não vou descer Eu queria descer pra Pegar os caras lá Calma Ai, 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 ai Vamos dar a volta Vamos dar a volta Calma Calma Matei Boa Vamos lá Vamos dar uma segurada aqui Cadê o cara O respawn vai virar Virou, virou É pra ter virado essa porra Cadê os caras Opa Caralho Não sei onde é que está o respawn Tem quatro caras aí Fode também Mataram Calma Calma Tem um cara aqui Opa Falta dois kills Um kill, aliás Ele vai vir aqui Ele vai me matar Quer ver? Não tem ninguém Morre, demônio Matei Tem um cara vindo aqui Tá em cima, então Pulou Que é da mãe Recuperação agora Tamo perto do nosso Stealth Shop Opa Opa Morre, morre, morre Boa Stealth Shop Vamos lá Stealth Shop Vai recuperar a gameplay Opa Calma Corizada Vamos na Calma Tem cara aqui em cima Quer ver que tem uma C4 Não tem Boa Olha o parceiro aqui Olha, olha Que camper Olha que camper Corizada Caralho Que camper Meu parceiro Cuidei das feridas Não 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 Filha da mãe Velho Eu fuzilei o cara Velho 19 barra 6 Pelo menos a gente conseguiu recuperar aqui E a gente tá levando o time nas costas Os caras até arregaram lá Vai Cara, quando tem Double XP Eu nunca jogo bem Velho Puta Que pariu Velho Olha isso Para de camperar Velho Caralho Não vou entrar ali Eu vou dar a volta Tá camperando ali Filha da puta Vou dar a volta E quer ver Só quero ver Olha Olha lá De novo Campera no cu da mãe Rombado Bora lá Não sei porque que eu tô irritado hoje, cara Tô muito exaltado Tô muito exaltado Opa Ai O que que me atirou aqui, velho? Ah Lá em cima Vai lá, sentinela Boa, sentinela Trabalha 26 barra 8 É, 26 barra 8 Vamos lá Vamos pegar mais uma coisa aqui Cara Eu não gosto de jogar de SMG Coisado Não gosto mesmo, cara Quando eu jogo de SMG Eu jogo mal Eu não consigo jogar Parece que ela não mata comigo, velho E com poucos caras na sala Os caras tudo arregaram Os caras arregaram aí Não aguentaram levar um Stealth Shop Opa Caralho Ah, matou Matou Boa Opa Virou pra cá Cadê esses caras, velho? Vai ficar 10 minutos Só essa gameplay aqui Porque esses caras são muito camper Além de camper Os caras arregaram ainda Caralho, velho Os caras saíram, velho O cara tá 4,17 e não saiu 4,18 Agora morreu por meça de Nel Vai nascer aqui, não é possível Ai Matei Matei de novo Ih, tá enchendo Sobe aqui, ó Era pra ele nascer ali Mas não nasceu Não nasceu, então vambora Agora que os caras estão entrando Nossa sentinela trabalhando lá Opa Mais um Chupa aí Varado Aqui que é o mestre do COD Chupa esse headshot O Avian Ball na tua cara aí Filho Ih, o cara Minha sentinela Arrubou minha kill Ah, velho Caralho Tirou meu streak Filha da mãe Tiago Gremista Então bora lá Mata varado Boa Matei Show Bora lá Mais um Tomou ele Ó o cara aqui, velho Ó o cara aqui Caralho Tem um cara embaixo do barco Tá embaixo do barco Preciso de munição, velho Ah não, tá Vai Caralho Virou respawn Ih, já virou Ele tá embaixo, aquele cara, velho Vai, bora Vamos lá, caralho Faltou um kill pra eu ir vir Bora lá Ó o cara aqui Já foi pro saco Aí vi Boa Vamos tentar pegar outra sentinela Esse cara tá embaixo do barco ainda Tem um cara passou aqui Cadê? Cadê? Opa Ai, ai Aí, boa Caralho Tem um cara aqui Matei Mentira, velho Caralho Faltava um kill, acho Pra sentinela 40 ali, velho 40 kill, meu parceiro Vamos lá pegar final Final, final Ó o cara aqui Ah Mentira, velho Que isso Mata varado Não matou Bora Ele tá aqui, velho Bora lá Ó o cara aqui Nossa Minha mira tá horrível Assistência de novo O cara atrás Filha da mãe Como é que esse cara Veio nas costas, velho Alguém me explica isso, cara Bora lá O time não tá matando nada, velho Tô matando o cara sozinho Levando o time nas costas Bora lá Vai ter um cara aqui, ó Certeza Bom, não tem ninguém Bora lá Olha, ó a bazuca Toma, toma Mentira Caralho, velho Olha isso, velho Caralho, velho Olha lá Eu três barras Aí me fode Minha gameplay, né, cara Respa vai virar já de novo Olha lá os caras lá Morre, morre Boa, matei um Bom, respawn vai virar Vamos pegar a final kill Vai nascer um aqui, velho Vai nascer Vai nascer Boa Boa Meu parceiro Show Bora lá Vamos voltar aqui Pra ver o O que liberou Se liga na final Viu 42 Barra 13 Aí sim Meu parceiro É três tiro e mata, velho Caralho Aquela Foi kill lagada lá Eu tenho três barras lá Caralho Foi foda O partido durou quase 20 minutos A porra ainda, cara Bora lá Bom, liberou aí RM Vamos voltar aqui Bora lá então Vamos lá pra segunda partida aqui Team Death Match Bom, já achou uma partida aqui Vou esperar começar Já tá Já vai começar Falta pouquinho Então Vou guardar aqui Deixa o negócio Show Minha classe aqui Só vou botar um reflexo aqui Pra ficar mais show E vou colocar Aqua Ou água Sei lá Não me lembro direito Vamos lá, né, cara A partida tá perto Vai começar Bora lá Essa gameplay vai ficar longa pra caralho A gente ficou quase 10 minutos Acho que na outra lá Acabou por tempo Ah não Acabou por tempo não Peguei a final kill Mas ficou quase 10 minutos De gameplay a primeira partida Vamos ver nessa aqui Mapa standoff Vamos ver se a gente consegue ganhar rápido A gente conseguiu matar 42 Acho que foi Sei lá Quanto que foi 42 barra 13 Bora lá Meu parceiro Semana passada Semana passada não teve episódio Do Como é que é Do Do MTC Nem do RTC Porque Eu não tava muito nas pilhas De gravar Essas duas últimas semanas Pra falar a verdade Foram bem fracas Para o canal É eu de host Sério Não sei Não sei se é o de host Mas tudo bem Aquele outro cara lá O Edgamer Também tá com a tubar É eu Ele o host Ó o cara aqui Já foi pro saco Ah não 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 Nem tempo Eu sempre Sempre quando eu vou inventar De pegar arma do chão Eu morro Caralho Nossa Velho Olha Os caras ficaram Ah velho Que isso Cara Que loucura Que ficou Campeira Tô ali Que Que scope Bonito O cara me acertou Ali também Bom igual a outra gameplay A gente tá começando mal pra caralho aqui Bora recuperar Calma Não temos pânico Tá lá o cara Calma Tem um cara aqui em cima de mim Pegaram o AV camperando O cara camperou pra pegar um AV velho Um AV cara Que loucura Ai Ai mete a cara Filha da puta Pera pra pegar o AV agora Pera aí Pra pegar o AV agora Opa Tem ninguém aqui Puxa a arma Ai Vem cá nas costas Mataram Boa Vem cá aqui ó Cadê os caras velho Ah não Mata não Mata não Mata não Caralho Velho Eu comecei mal As duas As duas Que eu tô jogando aqui Olha lá Fica camperando Ainda vai se ferrar Tu tá pensando Que tu é quem Meu parceiro Tá pensando Que tu é quem Cara Tem um cara aqui Caralho Caralho Mata não Sai fora Demônio Corre Caralho Não Mata não Mata não Mata não Mata não É eu host Velho Sou eu host Da sala Como isso Como isso Nunca que eu vou matar Aquele cara de lá Por isso que eu gosto De assalti De assalti Eu mato o cara de longe De perto De lado De frente De costa De tudo que é jeito Eu mato o cara Mas de SMG Aqui tem que ser de perto Vai lá Aparece Para de camperar Aê Porra Morre aí Calma Calma Opa Ó Ó Ó Campera 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 Mata Calma Tá frenético Tá frenético Tá frenético Eu não consigo matar de SMG Velho Não consigo Cara Caralho Eu sou o host Como é que eu tô morrendo Pra esses caras Velho 13 barra 6 Vamos lá Bora lá Bora lá Vamos ganhar A gente vai ganhar Gurizada A gente vai ganhar Não se esquentem Eu garanto a vitória Pra vocês aqui Porque eu vou matar Tudo agora Matar mais Que acidente de trem Depois que eu pegar Minha sentinela Ali é sucessagem Cara Só preciso pegar minha sentinela Só minha sentinela Puta que pariu Sentinela Velho Eu não sei como que pode Cara Eu sou o host E morro pra esses caras Assim Não dá pra entender Uma coisa Dessa E é só esse Bruno Que ele me mata Só ele Os outros não conseguem Me matar Olha aqui O cara O cara Aqui Véi Mata não Filha da Mãe Tem que respeitar Aí O cara Aqui Morre Aí Calma Calma SMG É boa Que tu se movimenta Um like Rápido Em pé Tem um cara ali Véi Abaixa Sai Eu tô com 13 balas Só Boa Peguei Ai caralho Preciso de uma munição Aqui Boa Calma Calma que a gente vai ganhar Calma Ah não Não velho Eu precisava daquele kill Cara Não Velho Falta nove Vai A gente vai ganhar A sentinela Vai matar pra caralho Que agora Vai sentinela Representa a sentinela Não deixa de se destruir Sentinela Não Não destrói minha sentinela Não Vai sentinela Representa a sentinela Faz o que o tio mestre te ensinou Toma aí Caralho Tem mais um cara aqui Véi Morre Falta pouquinho pro EV Eu preciso desse EV Cara Esse EV vai salvar Nossa gameplay Cara Eu falei que nós ia ganhar A gurizada E vai ser agora O EV Enbal Mata Caralho Vai Vai time Borra Soltaram o Vissat Melhor que o EV Ai 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 Ah não Vai A gente vai ganhar A gurizada A gente vai ganhar A gente vai ganhar E eu falei Que nós ia ganhar E vai E foi E mata esse double kill aqui E lindamente O EV Cara O EV é sucessagem Meu parceiro O EV é sucessagem Meu parceiro Ah Velho Eu queria pegar Final Kill 37 Barra 11 Até que foi boa Cara Quase 40 De novo Quem soltou o Vissat Eu não sei Olha o cara Do nosso time 2 Barra 16 Meu parceiro Aí que eu dou valor Quem que pegou o Vissat O cara deve ter pegado Na cesta básica Não é possível Ou foi aquele cara ali 14 Raul G G G Seixas Vamos voltar Pra ver se liberou Alguma coisa Se não liberou Boa A gente já passou 2 levels Nesse double XP Na moral Quando tem 37 mil Double XP É sucessagem Vamos voltar aqui Vamos ver as coisas Que liberou Pra nós Liberou a Scorpion Que nós vamos jogar No episódio seguinte Liberou a SMR Também Deixa eu ver O que mais Quartel Eu vou tirar Esse negócio Porque você já sabe Que eu tenho Uma agonia Disso aqui Eu tenho que tirar Aí show Então era isso Segurizada Se gostar Deixa aquele like Favorito Pra ajudar A ligação Do vídeo Do canal E me deixa Um comentário Deixar um Deste vídeo Aqui De Black Ops 2 Beleza Caso você não Seja inscrito E quer saber Novos conteúdos Se inscreva Cara Que tem muito mais Conteúdo Vindo para o canal Beleza Então Eu vou me Trindo por aqui Falou Até mais E Fui